Quando cantares, eu canto junto. Achas que vozes que sonham juntas, sonham? Acho que vozes que sonham juntas, voam. Uma voz, um rio que nasce da voz dos pulmões, canção de ara voar. Palavra, ventilar emoções, canções, ouvidos ávidos haverão na estação propiciar. Províncias emanciparão, adesão ao que vier do coração, em paz. Um de nós, um brilho crescendo em toda a multidão, irmão da terra e do mar. Amar será o verbo e o pão, então. Olhar insúmidos ouvirão a pulsão da luz solar. O colo da consolação, um afeto varrerá toda aflição de vez. Será a voz de todos nós a pôr os pés no chão. Será a voz do coração parar a mão do alcóis. Será a voz de todos nós a pôr os pés no chão. Será a voz do coração parar a mão do alcóis. Será a voz do coração parar a mão do alcóis. Então, se brilha alguma voz na escuridão, se saberá da partilha delicada do amor. É a voz de dentro de quem se é, segredo que repousa e faz despertar o que há de melhor em nós.